A mais recente atração turística de Londres está em 310 metros de altura e é apresentada como o mais alto edifício da Europa Ocidental. Chamas de Chard foi concebido pelo arquiteto Renzo Piano e oferece uma vista de 360 graus com um alcance de mais de 60 quilómetros, isto se o tempo ajudar. O presidente da Câmara de Londres, Boris Johnson, compara-o a uma espécie de lança intergaláctica que estimula a imaginação e que vai trazer muita gente cá acima. Os cerca de um milhão de visitantes previstos no primeiro ano terão à sua disposição telescópios digitais que apresentam informações sobre 250 pontos turísticos em 10 línguas. O jornalista da Euronews, Ali May, confirmou que o cenário é mesmo de tirar o fogo e que oferece uma panorâmica da cidade nunca antes vista. Obrigado. Obrigado.